Muito mais! De que nem caso você vai gostar O próximo programa já vai começar O próximo programa, próximo programa pra você A partir de agora Para fazer um rádio diferente Moderno, sério, criativo e autêntico A Difusora do Amazonas Orgulhosamente apresenta O campeão imbatível de audiência Aí vem ele Bom dia A coisa mais importante que você possui É o dia de hoje O dia de hoje, mesmo que esteja espremido Entre o ontem e o amanhã Deve merecer sua total prioridade Só hoje você pode ser feliz O amanhã, o amanhã ainda não chegou E já é muito tarde para ser feliz ontem A grande maioria das dores É fruto dos restos de ontem ou dos medos do amanhã Viva o dia de hoje com sabedoria Decida como irá alimentar seus minutos O seu trabalho, o seu trabalho, o seu descanso E faça tudo o que for possível Para que o dia de hoje seja o seu dia Já que lhe foi dado De maneira tão generosa por Deus Respeito de tal maneira Que quando for dormir Você possa dizer Hoje eu fui capaz de viver E de amar Bom dia a todos Olá Bom dia Como vai? Tudo bem? Minha gente E tá passando rapidinho Alguns dias já chega o Natal Bom feriado a todos Dia da programação da República Mas o nosso programa é normal Sempre respeito aos ouvintes A Difusora trabalha com seus profissionais A informação que vem daqui a pouquinho Do trânsito, das balsas Do que funciona, do que não funciona É o rádio prestativo de serviço Do padrão da Difusora do Amazonas Então terminou E Vettel É o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 Todo mundo apostava no aloço Mas o jovem é atrevido Menos de 23 anos Vettel Entra pra história O aloço depois chorou Mas não soube e perdeu o aloço Fluminense A um ponto agora do Corinthians Futebol jogado né gente Era favorito A polêmica do sábado A polêmica do sábado Do pênalti em cima do Ronaldo No jogo do Corinthians Que ganhou três pontos E o Fluminense não fez o seu papel ontem Só empatou com o Goiás Aliás o Fluminense aqui empatou mesmo Um a um A diferença de um ponto O Brasil inteiro está discutindo A respeito do pênalti a favor do Corinthians Foi pênalti ou não foi? Bem Se é em cima de um outro jogador O ato não daria o pênalti Como foi em cima do Ronaldo Do nome pesa Ele marcou o penal a favor do Corinthians Numa grande partida ontem Vasco e São Paulo Um a um Jogo eletrizante Muito bom No sábado O Flamengo Caiu de quatro E foi para o Atlético das Minas Gerais Tomou goleada De quatro a um Falar no Flamengo A grande nação do Flamengo hoje De parabéns Parabéns de todos nós da Difusora É a torcida mais querida do Brasil O Flamengo chega aos 115 anos Na data de hoje Também faz adversário hoje O senador da República Brilhante, destemido Arthur Vigílio Neto Senador da República Um tribuno de bom cheio Um tribuno valente, valoroso E que representa muito bem O estado do Amazonas O Arthur Vigílio como senador Ele tem sido muito importante Para o nosso país Está entre os cinco melhores E como tribuno realmente É nota dez Parabéns Ao senador da República Arthur Vigílio Neto Amanhã é o aniversário do prefeito De nossa cidade Doutor Amazonino Mendes Parabéns para quem faz aniversário hoje Saúde Felicidades Vida longa para quem faz aniversário Vida longa para todos que fazem aniversário Na data de hoje Parabéns Parabéns Que o Flamengo deseja Parabéns Parabéns Que o Flamengo deseja com você Pois é Pois é A proclamação da República Ela é feita pelo Marechal Deodoro Que comanda a tropa E assume o novo governo provisório Isso foi em mil Oitocentos e oitenta e nove Congresso constituinte Era instalado sob a presidência De Prudente de Moraes Em mil Oitocentos e noventa Posses de presidentes Rodrigo Alves Em mil novecentos e dois Afonso Pena Mil novecentos e seis Hermes da Fonseca Mil novecentos e dez Benças Laubrais Mil novecentos e quatorze Arthur Bernardes Mil novecentos e dois Washington Luiz Foi o último presidente da República Velha Em mil novecentos e vinte e seis Em mil novecentos e dezoito Um presidente da República Era atacado pela gripe espanhola Rodrigo Alves Que foi substituído pelo seu vice Delfim Moreira Depois tivemos na gente Oito anos de Fernando Henrique Cardoso Eleito presidente da República em mil novecentos e quatro Lula, oito anos E agora a doutora Dilma Rousseff O comércio vai funcionar aqui no centro Das nove às treze horas Daqui a pouco O movimento das balsas O movimento do trânsito O comércio, o horário que funciona O que vai funcionar O que não vai funcionar Daqui a pouquinho No padrão da difusora Hoje, dia quinze novembro O dia da proclamação da República O dia de hoje Mil novecentos e vinte e nove Nasceu o flautista Plauto Cruz Mil oitocentos e oitenta e nove O marechal Deodoro da Fonseca Proclamou a República Brasileira Mil oitocentos e noventa e cinco Foi fundado no Rio de Janeiro O Clube Regatas do Flamengo Mil novecentos e vinte e dois Arturo Bernardes tomou posse Como presidente da República Por causa do descontentamento De sua eleição Governou sob estado de sítio Mil novecentos e cinquenta e seis Estreou Love Me Tender O primeiro filme de Elvis Presley Com o almanac Domingos Martins Sete horas e onze minutos em Manaus Nasceu você encontra os melhores preços Com a garantia e a qualidade da marca Alcoa Líder mundial em alumínio Nasceu você encontra telhas, perfis, acessórios para esquadria É pra porta, portão, alumínio É Alcoa, viu gente Nasceu também a distribuidora autorizada lá na Plaste O forro é a partir de nove e nove do dinheiro Além de persiana, chapos e tubos de aço Para corrimão, policarbonato e muito mais E tem promoção Agora você passou a turi até dez vezes sem julho nos cartões O ambiente é climatizado Uma ótima localização Se está pensando em alumínio, pensou na CA Então acerte na escolha Vou levar o Varomaia, cento e cinquenta e cinco Ligue vinte e um, vinte e três Zero um, vinte e três Vamos para a previsão do tempo A previsão do tempo é o seguinte Nós temos da Climatempo Tá bom Depois, Antônio Trindade Brasília Em nível nacional E a Carina Ezerzuti Traz uma previsão do tempo específica para a região norte A Climatempo estima Algo em dez milímetros Mais ou menos isso Dez milímetros é o que pode chover hoje Temperatura máxima de trinta e três graus Isso é com a Climatempo aqui para Manaus Dez milímetros, probabilidade de oitenta por cento para os dez milímetros Manaus que teve de madrugada vinte e três graus Vamos a Brasília A previsão para todo o território nacional da capital federal Fala Antônio Trindade Nesta segunda-feira, o calor e a alta umidade do ar Deixa o tempo nublado com pancadas de chuva Em grande parte do centro-oeste, norte e sudeste do país Há condição para chuva forte em alguns pontos dessas áreas Há possibilidade de sol entre poucas nuvens na faixa que abrange o Ceará Rio Grande do Norte e se estende até o nordeste da Bahia No sul, o sol aparece, mas ocorre pancadas de chuva Em grande parte dos estados dessa região Os ventos que chegam do mar Mantém o dia com muitas nuvens na faixa litorânea Entre o sul e o sudeste do país Onde as temperaturas ficam a menos A previsão é do CPTEC Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos Agora, vamos com a previsão do tempo Para a região norte Carina Esverzuc Neste feriado, as áreas de instabilidade ainda atuam na região norte do Brasil E é exatamente por isso que a nebulosidade varia bastante E também tem condições para chuvas Só que, no geral, essas chuvas ocorrem à tarde Então, antes dela, o sol vai aparecer e vai fazer calor Teremos máxima, no geral, acima dos 30 graus Em Manaus, 32 graus Boa Vista, 32 também Em Palmas, 33 graus Em Macapá, a temperatura alcança os 34 graus E nos próximos dias, nada de mudanças O sol vai aparecer, a temperatura continua elevada Mas ainda tem condições para chuvas Teve ainda a propagação de instabilidades E agora pode até mesmo chover forte em algumas localidades Previsão do tempo Uma parceria, agência, rádio web e somar meteorologia De São Paulo, Carina Esverzuc E agência, velha, se aproxime Que tal curtida sem preocupações Então, vai na Amazônia Câmbio Porque lá troca e vende moedas estrangeiras E faz remessas expressas para mais de 140 países Para a maior comunidade Suas viagens internacionais A Amazônia Câmbio te oferece o cartão Visa Atreve o Money Com ele você leva na bagagem Seu dinheiro com segurança para compras e saques no exterior Liga 3622-7206 Afinal, são 10 em tradição A Amazônia Câmbio, onde sua confiança vale mais do que qualquer moeda Tem no Centro do Milênio É para ligar no 3622-7206 Atenção Atenção, trabalhadores nascidos em abril Já pode sacar abono salarial Sabia dessa? Vamos trazer informação com Bel Morina Bel, minha amiga, bom dia Bom dia, Valdir Pagamento do abono salarial PIS-PASEP No valor de um salário mínimo Já está liberado para os trabalhadores Que nasceram no mês de abril Tem direito ao benefício quem trabalhou no mínimo 30 dias seguidos ou não Com carteira assinada no ano passado E recebeu em média até dois salários mínimos mensais O valor do mínimo no ano passado era de 415 reais em janeiro E de 465 nos demais meses Cerca de 15 milhões e 600 mil trabalhadores Tem direito a receber o abono salarial O governo paga o PIS aos funcionários de empresas privadas Por meio da Caixa Econômica Federal Já o PASEP é um benefício pago aos servidores públicos por meio do Banco do Brasil O abono é liberado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador Na próxima quarta-feira poderão retirar o dinheiro os nascidos em maio Bel Molina Bel Molina da Agência Rádio 2 de notícias para o programa Valdir Correia 7 e 16 Estamos unidos aqui pela Difusora do Feriado Todos nós E ele também já chegou garotinho José Filho Bom dia Bom dia amigos No dia 23 de novembro de 1793 Em discurso na Catedral de Notre-Dame em pleno coração de Paris Diante de 20 mil pessoas um cientista proclama a necessidade de Deus E de forma desdenhosa entronizou a Deus a razão Repito Diante de 20 mil pessoas um cientista proclama a desnecessidade de Deus E de forma desdenhosa entroniza a Deus a razão Pensadores, filósofos acreditavam naqueles dias que Deus era totalmente dispensável para a humanidade Bastava apenas que a razão, o bom senso, para tudo se explicasse de maneira satisfatória E porque a ousadia do homem não tivesse limites Ordenou-se que fossem apagados todos os sinais de Deus Que julgava-se fossem templos religiosos No final da tarde, quando os encarregados pela destruição chegaram para abortar Por terra abaixo as paredes de uma das igrejas Se depararam com um velho jardineiro que cultivava flores Ao vê-lo chegar, perguntou curioso por que estavam ali com tantas ferramentas Um dos responsáveis pela obra, lhe respondeu com ousadia Viemos aqui para pagar de vez os sinais de Deus da face da terra O jardineiro, admirado, olhou para o grupo e perguntou Trouxeram as escadas? O rapaz um tanto quieto retrucou Mas para que precisamos de escadas? O jardineiro completou Ora, se vocês querem apagar os sinais de Deus Precisarão de uma enorme escada Afim de que possam apagar as estrelas Muitos homens, quando adentram o campo das ciências Sem entendê-las com profundidade Tornam-se ateus ou atoas Acredito que descobriram todos os mistérios do universo Doce engana A gente quando estuda e é normal Sabe que não sabe quase nada Já os homens que penetram as ciências com grande humildade E vontade de entender mecanismos Que regem a vida Reconhecem a necessidade lógica Da existência de uma inteligência superior Em que tudo pensa, tudo coordena Para manter essa harmonia do dia e da noite Dos mares, dos peixes Enfim, na organização do planeta Um conceituado biólogo escreveu um livro fantástico Intitulado O Homem Não Está Só Neste livro, cita ele, o escritor Vários motivos pelos quais Ele crê em Deus Um deles É o fato de que a distância Que medeia entre o Sol e a Terra Está matematicamente calculada O que não poderia ser obra do acaso Valdir Se o Sol não estivesse a 150 milhões de quilômetros da Terra Mas apenas a metade dessa distância Não haveria a menor possibilidade de vida Porque as altas temperaturas A tudo aniquilariam como ocorre em outros planetas Se a distância fosse 50% a mais A vida também seria impossível Devido a falta de luz e calor Todos nós não teríamos condição de conviver com o frio Se o movimento de rotação da Terra Não tivesse sido calculado de forma eficiente E que ao invés de 1.600 quilômetros por hora Fosse 10 vezes menor Os dias e as noites teriam apenas 120 horas E a vida seria impossível O calor dos dias A sombra O gelo das noites Ambos longos demais A tudo aniquilariam Se os meteoros que caem diariamente Não fossem ralados pela atmosfera Ou seja, quando eles caem Se pulverizando Já que eles tem 60 quilômetros De diâmetro A vida na Terra seria impossível Pois os incêndios fariam a tudo arder Esses, entre os outros tantos exemplos Prova que tudo está matematicamente calculado Há uma inteligência causal Por trás de cada fenômeno na Terra e na natureza É essa inteligência que nós Chamamos Deus Na grande marcha progressiva do homem Houve um tempo Em que os cientistas acreditavam Que o universo era uma grande máquina Após apuradas pesquisas Nas áreas da astrofísica Da biologia Da embriogenia Entre outras Os homens chegaram à conclusão Que o universo é um grande pensamento Por isso Se o universo é um grande pensamento Pense nisso Não há efeito sem causa Procuremos a causa de tudo Que não é obra do homem E a razão nos responderá O universo existe Tem uma causa Duvidar desta causa que é Deus É admitir que há efeito sem causa E aceitar que nada se pode fazer alguma coisa Eu vou deixar uma pergunta no ar Apenas uma Queria que todos pensassem Como uma largada se transforma em borboleta Bom dia Josué Boa caminhada pela vida Bom feriado Josué volta amanhã com a gente O tempo está passando Já são sete e vinte e três Daqui a pouco o giro das patulhas A difusora não para nem no feriado Gente Vamos fiscalizar a cidade Daqui a pouquinho Trazendo as informações Minha gente nunca foi tão barato Assinar Sky Filmes, música, futebol Notícias por um preço irresistível Pacotes Sky A partir de quarenta e nove e noventa É Sky gente A instalação é grátis Sou imagem cem por cento digital E tem mais A adesão é zero Não é promoção É preço Se você pode ter Sky vai ter outra TV Por quê? A partir de agora A Sky vai ter globo local exclusivo via satélite Você liga para Avanço Informática Três três zero três dezoito zero zero Repito Três três zero três dezoito zero zero Sky HDTV É isso minha gente Agora vamos para o plantão do esporte Oferecimento da rede Shop do Pé que você confere no padrão da difusora O plantão do esporte No fechamento da trigésima quinta rodada do campeonato brasileiro No Engenhão, Fluminense e Goiás empataram por um a um Em São Januário, Vasco um, São Paulo também um Tivemos ainda Guarani e Vitória um a um Havaí três Internacional dois Atlético Goianiense três Palmeiras zero E o Grêmio Prudente foi rebaixado Perdeu para o Atlético Paranaense dois a um No sábado, o Flamengo foi goleado pelo Atlético Mineiro quatro a um Corinthians um, Cruzeiro zero Santos e Grêmio zero a zero Na quarta, Ceará e Botafogo empataram por dois a dois O Fluminense o segundo colocado Botafogo quinto Vasco décimo primeiro E Flamengo décimo quarto Vinícius Vinícius Gama Direto do Rio O seu filho está nas lojas Buciné Tem na rua Barroso meia cinco Henrique Martins dois meia três E no shopping Amazonas e Manauara Não esqueça de adquirir aquela cadeirinha do automóvel Para o seu filhinho Ou para o netinho Rendimento da caderneta de poupança para hoje Caderneta de poupança com aniversário Hoje renda em zero vírgula cinco Quatro nove por cento Segundo o Jornal do Comércio O dólar está cotado um real sete dois dois para compra E um real sete dois quatro para venda Na força construtiva não tem pra ninguém Pensou em Quartzolite e pensou na força construtiva Quem compra mais vende mais barato O que eu vou divulgar tá no dinheiro Porque tá barato mesmo A Gamassa C1 Onze noventa e nove A C2 Vinte e um e cinquenta A C3 Por vinte e nove e noventa Quartzolite Menores preços Só na força construtiva São dez lojas em toda a cidade Tem sempre um aperto de você O contato é feito Amanhã hoje é feriado Liga no vinte e um vinte e nove Zero nove Zero zero Os fatos da hora O mundo atualizado O Brasil atualizado No padrão da difusora Em rede nacional Feriadão registra Quinze óbitos no trânsito Seis assassinatos E quatro mortes Por afogamento Banco Pan-Americano Deve ter rombo superior A dois bilhões E quinhentos milhões de reais Uruguai e Argentina Fecham acordo Sobre fábrica de celulose Bolsa de Tóquio Fecha em alta De um vírgula zero Cinco por cento Nesta segunda-feira Bolsas Europa Seguem tendência positiva Viajante A Clínica Pro de Mar Está a dezessete no mercado Especializada em diagnóstico Mais dispõe de profissionais Altamente especializados Equipamento de última geração Para resultados precisos E seguros É uma empresa Em toda a região norte Com muita referência Onde se pode realizar Exames cardiológicos Desetometria óssea Mamografia Raul X Ultrações Tomografia por computador Resonância magnética Ainda exames exclusivos Como tomografia E ressonância cardíaca É a única em Manaus A Pro de Imagem Atende de segunda Sexta-feira Às sete Às dezenove horas Às sábados De sete Às doze Estacionamento é próprio Você pode agendar Pode ligar Vinte e um Vinte e três Zero três Zero zero Pro de Imagem Excelência Diagnóstico Por imagem Quanto a imediatur Humanizado Credibilidade E segurança Agora vamos Até a paturinha Um daqui a pouquinho Primeiro ouvinte Tem preferência Bom dia Bom dia Quem fala É o Antônio O taxista Que é o patro Piz do lado No Terminal 3 Sim Tem um derrame de óleo Tá muito grande Então botaram as cadeiras Botaram os palos A gente dizia Tá muito liso Que é mais uma forma De bombeira Somar Pra Tragar um produto Químico No Terminal 3 Né Antônio Bem do lado Terminal 3 Feijão Trabalho Tá bom Isso é perigoso O carro com muito óleo Na pista Vai deslizar Obrigado Antônio Bom dia Tá trabalhando Com a gente Tá bom Antônio Obrigado Viu querido Fica com Deus Já já Daqui a pouquinho A gente já traz Uma informação Direto do Corpo de Bombeiros Agora com sete E vinte e oito Da manhã Roberto Cuesta Daqui a pouquinho Eu tenho que pagar Um intervalo Sabia disso Vou pagar um intervalo Mas volta Eu venho com toda a equipe Eu vou tomar café Manaus Que é gostoso E saboroso Aquele que rende muito mais Traz minha nato Crim A leveza da água Com sabor da fruta Maestro Helmeton Boa hora garotinho Eletrônico Difusora Marcando Confere com o nosso Sete e vinte e oito Tem Manaus E aqui tem nome Difusora Nota de falecimento Faleceu ontem Às vinte e uma horas O senhor João Gonçalves Pedrosa O corpo está sendo velado Na Capela Canaim No Boulevard Bem próximo ao cemitério São João Batista Seu sepultamento Dá-se a Às dez horas da manhã De hoje No cemitério de Santa Helena No bairro de São Raimundo A Rádio Fusão do Amazonas No de seu cumpesar O falecimento Do senhor João Gonçalves Pedrosa Sete horas Trinta e dois minutos Ao giro das patulinhas Vem trans Vem tudo E é sempre oferecimento De Dodó Veículos O financiamento É aprovado Na hora do Dodó Vocês sabem disso No Dodó é fácil Você entra E já sai dirigindo Centenas de ceminoves Com várias marcas E modelos Com procedência garantida E no zerado É assim Você escolhe a sua marca E ganha no zerado Emplacamento total grátis MP3 instalado Película E jogo de tapetes O seu carro usado A melhor avaliação de Manaus Vocês sabem É Dodó Veículos Quarenta e cinco anos de tradição Roberto Cuesta Pátula 1 Bom dia Bom trabalho Roberto Bom feriado Bom dia Bom trabalho Bom feriado Garotinho Garotinho Amigo Nós estamos aqui No ponto Nossa exatamente Em questão de cinco minutos O detalhe é o seguinte Fundamental Nem parece A ferrada Mesmo sendo Numa segunda-feira E de feriado Com os amigos Da difusora Nosso Companheiro Da BR-Radiotáxi Movimento intenso Mesmo Como era esperado Na sexta-feira Com o feriado Prolongado Final de semana Prolongado Aliás Quem pôde Já meteu O pé na carreira Estamos esperando O maldito Pensando que está chegando Agora né A grande expectativa É a volta É a volta Hoje Chegar muita gente Daqui a pouco Estamos aguardando Ida tranquila Ida foi tranquila Também Que bom Que bom Que a ida foi tranquila Nós temos algumas situações Anotadas em nome dos amigos Que utilizam o serviço Do terminal de embarque Desembarque No porto da Seasa Que levaremos Para os amigos Da Secretaria Estado de Infraestrutura Uma vez que Alguns serviços aqui Ainda são de responsabilidade Pelo menos Foi o que nós checamos No primeiro momento Da empresa Que construiu A obra Construiu o terminal E a empresa Que construiu O terminal Foi paga Pela Seife Nós vamos Conferir a matéria E trazer os detalhes Um retorno imediato Para os amigos Do porto da Seasa Boa sorte E bom trabalho Os amigos Taxista Da BM Rádio Taxi Bom dia Bom dia E Posso falar Fávio Bom dia A respeito desse esgoto A céu aberto Que nós temos aqui Que é um Tudo e deu horrível Gostaria muito Que a audiência Tomar de conta Que desse um jeito E outras Mais Exatamente aquilo Que nós falamos Anteriormente Valdir Levaremos A conhecimento Das nossas autoridades Ao vivo No momento Vitória Das nuvens O sol Ficou encoberto Para o programa Do Garotinho É contigo Fala Valdir Obrigado Roberto Um abraço Um abraço a todos Amigos Está anotado aqui Viu para as devidas Providências E amanhã a gente Dá um retornozinho Hoje é feriado Minha gente Na ótica especialista Você pode comprar tudo Em até dez vezes Em todos os cartões de crepe É para conferir as ofertas Maior variedade De marcas e modelos Lentos com antirreflexos Para pessoas que trabalham Aflindo do computador Solares com design Moderno com a devida Proteção V Além de multifocais Confeccionados Com a mais alta tecnologia É para aproveitar Essa facilidade Adquirir seus óculos Em até dez vezes Se juros Ótica especialista Especialista está impresso Agora vamos para Patrulhinha três Onde trabalha Ayrton Brito São sete horas Trinta e cinco minutos Aqui a difusora Marcou o nosso eletrônico Do Ayrton 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 Bom dia Ayrton Bom dia Bom dia garotinho Valdir Corrê Amigo difusora Ayrton Sim Algum dia o amigo Já teve algum xiliquezinho Xilique Sim Garotinho Não ficou assim com a vista escura E tal Aliás Para falar Deixa eu me desmentir Quando fui No sábado pela manhã Sem mais nem menos Apagou tudo Eu tive a sensação Que ficaria cego Cego mesmo Por volta de nove da manhã Ficou de vinte segundos Mas depois Tudo ficou Tudo foi recuperado E veio Uma dor de cabeça E depois passou Mas eu nunca tinha sentido A sensação Que se sentia no sábado A sensação É de que Estava Ficando cego Mas depois Tudo é normal Muito bem É o famoso xiliquezinho Mas aí tu Exames são precisos Eu vou falar Com um amigo meu Mas foi feito Tudo que é exame Deu tudo normal Ah foi rapaz Oi Deve ter sido Deve ter sido Deve ter sido Como é o nome do médico Você é o homem de aço Não Depois eu tenho que pedir 0800 pra você Não é assim Eu tenho que ligar pro médico E pedir a consulta de graça 0800 Qual é o seu destaque Dom Aéreo Tá sim Nove pessoas Foram tirando Os três Que foram assassinados Lá Na manhã de ontem Dentro da Cateia pública Dentro da Delegacia De Iranduba Mas nove foram Foram Morreram No final de semana Três foram vítimas De facada Uma de agressão física Outra vítima De arma de fogo Uma matou-se Por enforcamento E três foram vítimas De acidente De trânsito Garotinho Muito bem Muito obrigado Ayrton O resumo do final de semana Como já foi feito Também no nosso Jornal da Manhã Foi mais um show Do João Paulo Guerra Paulinho já no café Delecido Não é isso Paulo O Fluminense Lutou a casa O engenho Todo mundo esperava A goleada do Fluminense Em cima do Goiás Mas o futebol é assim Futebol é o único esporte O que nem sempre o melhor vence E aí o Corinthians agora Já tem um ponto Abrindo um ponto Contra o Fluminense O Corinthians que no sábado Derrotou o Cruzeiro E deu muita confusão E nesta semana Vamos falar muito A respeito desse assunto O pênalti marcado Em cima do Ronaldo O Fenômeno Você vai comprar IJK tintas e acessórios Pagando no dinheiro A promoção Gente Tinta acrílica branca Eu calar latão Por cinquenta e nove Noventa Massa corrida IKINI latão Vinte e sete e noventa Esmalte sintético Delanil IKINI galão Vinte e sete e noventa Tinta Semibrilho Branco neve IKINI latão Cento e vinte e cinco Você também vai encontrar Semibrilho Cores claras IKINI latão Cento e quarenta Luminária de emergência Vinte e um e noventa Esmalte sintético Galão hidrotintas Por vinte e quatro E lá eles fazem Mais de duas mil cores E XINHA Nas compras Acima de cem reais O cliente ganha Na hora um kit Para pintura Você vai amanhã Que hoje é feriado Você pega a Djalma Batista Passa pela casa do campo Vai dar pra bem Dar pó de um pneu E o telefone é Três dois três três Cinquenta e quatro Vinte e quatro Vamos agora Para a patrulhinha dois Fiscalizando a cidade Difusora de plantão Agora É o perigoso Pelegrini Bom dia Pelegrini Bom dia Bom dia Agradecer Valde Correa Bom dia Os ouvintes Falamos ao vivo Porto Da balsa de São Raimundo Movimentação tranquila O sol já está aparecendo Por aqui Valdir Em meio ao Rio Negro Uma maravilha Ponte também Quase ficando pronta E os carros Entrando agora Aqui na balsa Valdir A Lady Rene Aliás Essa não É a Acre Brasil Valdir Saindo neste momento Atravessando Lá pra porta do Pepeito No Cacau Pereira É o último carro Que está entrando agora Tudo tranquilo Valdir A movimentação aqui Tem apenas O que? Oito carros pequenos Não, não Rapidinho Entremos na balsa Agora de lá pra cá O bicho vai pegar Vai pegar Mais tarde Você estava entrando Falou que tinha Queria mandar um abraço Pra quem? Pra minha irmã Eu vou descendo Aqui na balsa Se não Vou aproveitar Pro outro lado Mano Mexi logo Pra cá A movimentação Está tudo tranquilo Por aqui Valdir Feriadão bacana Tudo tranquilo Aqui no porto Da balsa De São Raimundo Muito bem É o rádio Que fiscaliza Pra você Por 24 horas Do padrão Da difusora Do Amazonas Do Amazonas Do Amazonas